E essa é pra você que pensa em fugir dessa loucura de São Paulo em comprar o seu terreno em Águas de Lindóia mas pensa assim, poxa, eu vou comprar um terreno e será que eu vou gostar da região, vou gostar do ambiente? eu gostaria de passar um final de semana, uns dias lá pra conhecer mas eu vou ter que ficar num hotel? olha, presta atenção, gente, porque tem uma novidade pra você que quer comprar o seu terreno, morar dentro de um parque aquático olha só, usufruir de tudo e ainda ter a possibilidade de passar um final de semana num chalé que você vai oferecer é verdade, o grupo J. Andrade, que tem tradição na construção de parques aquáticos escolheu as duas principais estantes do estado de São Paulo Águas de Lindóia e Águas de São Pedro pra construir dois belíssimos parques aquáticos você comprando um terreno em Residência Maria Andrade você ganha uma carteirinha VIP como essa pra usar os dois parques nossos um dentro do condomínio e outro em São Pedro que foi escolhido pelo Unicef, que é a melhor cidade de qualidade de vida do país é lá que nós escolhemos fazer um belíssimo condomínio você indo pro Bragança, muito pertinho de São Paulo, sem nenhum pedágio você está dentro do Residência Maria Andrade na capital termal do Brasil, Águas Indórias e é lá que tem chalé eu posso ficar um final de semana pra ver se realmente eu gosto se é isso mesmo que eu quero é isso aí, dentro do parque aquático, dentro do condomínio já tem chalés totalmente imobiliados pra você usar agora se você comprar o terreno e gostar, você não paga nada nada pelo uso do chalé final de semana, o chalé, o parque tá, fala assim, ah, quero pensar mais um pouco, tal, vai pagar vai pagar um preço altamente subsidiado 10 reais por pessoa, incluindo o café da manhã olha, 10 reais por pessoa e é pra carteirinha caso você não compre olha só, gente, essa é a carteirinha VIP que você recebe pra usufruir do parque aquático, também são dois um onde você vai morar e um outro na cidade que você pode estar usufruindo também agora, vamos falar de condições de pagamento é no local são 60 meses pra pagar lotes de 250 até 1000 metros com prestação 294 por mês você ganha uma carteirinha VIP você usa o parque de imediato e o mais importante você construiu em Águas de Lindóia você tem liquidez rápida e está construindo uma estança a mais famosa do Brasil é isso aí, gente mais informações horário e endereço telefone aqui no nosso escritório direto com a nossa consultora sem nenhum intermediário 287-9844 ou 24 horas por dia lá no plantão você pode ligar a cobrar 19-3824-354 sem nenhum intermediário você não pode perder a corrente